Com ele subirei, e na glória estarei Eu vou ver, vou ver, vou ver o novo céu Cantar na nova terra, morar na Santa Jerusalém Eu vou ver, vou ver, vou ver o novo céu Cantar na nova terra, morar na Santa Jerusalém Não dá, sem Jesus não dá 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 Na minha vida Houve uma mudança linda Eu conheci o verdadeiro amor Agora sim, sim, se vejo alguém Sem paz no coração Pedindo a minha ajuda Logo me estendo a mão Agora sim, sim, se vejo alguém Sem paz no coração Pedindo a minha ajuda Logo me estendo a mão Hoje eu te amo Hoje eu te amo Porque Jesus me amou o primeiro Entre nessa Eu te garanto que ele é boa nessa Hoje eu te amo Hoje eu te amo Porque Jesus me amou o primeiro Entre nessa Eu te garanto que ele é boa nessa Vai embora Agora sim, 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 beijo alguém, sem paz no coração Tente na minha ajuda, logo ele estende a mão Agora sim, 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 beijo alguém, sem paz no coração Tente na minha ajuda, logo ele estende a mão